Tô ficando conhecido como imã de txereca Tô trocando de buceta igual eu troco de coelho É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas A mulher fica de quatro e bota as duas mãos no chão Balança, 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 balança Balança o buçanfão Balança, 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 balança o buçanfão Que fonte do funk que tá te dando rasadão Que fonte do funk que vai te dar catacadão Balança, 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 balança o buçanfão É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer Eu vou comer, muita fé, eu vou comer Tô ficando conhecido como imã de txereca Tô trocando de buceta igual eu troco de coelho É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas A mulher fica de quatro e bota as duas mãos no chão Balança, 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 balança o buçanfão Balança, 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 balança o buçanfão Que fonte do funk que tá te dando rasadão Que fonte do funk que vai te dar catacadão Balança, 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 balança o buçanfão Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer Eu vou comer, muita fé, eu vou comer Tô com o sonho de comer Eu vou comer